E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o OPG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu vim trazer uma nova addon de Naruto pra vocês e tal, Naruto Clash pra vocês. Eu acho que é assim que eu pronuncio o nome dela, talvez eu esteja pronunciando errado e tal. O download vai estar na descrição do vídeo, como sempre, aí pra vocês. Eu vou mostrar tudo que tem de novo. É a primeira versão da addon em si, então eu não esperei um monte de coisa. Mas apesar de ser a primeira versão, a addon tá bem legal e bem bonita. Eu gostei, sinceramente, muito boa. Mas eu vou mostrar como a addon funciona, os modos que a addon tem e muito mais pra vocês. Só peço o apoio de sempre vocês deixarem aí o like, se inscrever no canal caso você não for inscrito. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, com todo mundo que você quiser. Compartilha pra dar aquela força nas redes sociais também. E quem puder ajudar o canal, se não é membro do canal, vai ajudar demais. E galera, se tudo der certo, mais pra frente eu vou voltar com lives pra vocês. Mas eu ainda vou ver certinho, mas então bora pro vídeo e vamos nessa! Então galera, primeiro temos o menuzinho da addon em si. É um menu bem simples e tal. Como eu disse, é a primeira versão da addon, então não espere um milhão de modos e tal na addon. Mas a addon tá bem legal. Temos aqui o Uchiha, menu bonito e tal. Mostra aqui a vantagem dos Uchiha é o ataque e tal. Ryuga, a vantagem é que ele tem HP alto e HP um pouquinho mais alto que Uchiha e força igual Uchiha. O Grand Suriga já não tem o ataque, ele é focado mais na defesa e tal. Então você tem essas três opções. Como você pode ver, a opção do Uchiha não somente vai ganhar o olho, mas também a roupa. Vamos escolher o Uchiha. É, basicamente eu só ganhei, eu achei que ia ganhar a roupa, mas tudo bem. Aí vocês começam com o Sharingan desativado. Não é mais que o olho normal do Uchiha, basicamente. É como o olho, o Sharingan, não sei dizer ao certo, se desativado realmente é desse jeito. Dá pra você ver uns tom aí, mas tipo nada muito claro, entende? Mas apesar disso, o estilo de olho da Alu é bem bonito, sim. Mostra aí, olha esse Sharingan, tá muito lindo mesmo esse olho de Uchiha, Ryuga e tal. Uchiha, na verdade, eu tô falando de Ryuga. Mas tá. Além disso, temos dois estilos de roupas aqui da Alu. Primeiro, a roupa do Naruto, bem simples e tal. Eu só achei que tá meio torta, porque esse negócio aqui, no ombro dele, é do lado aqui, que eu lembro que o Naruto utiliza. Ele fica e tal. Mas apesar disso, tá bem legal. E a roupa do Uchiha? A roupa do Uchiha já tá mais bonita que a do Naruto, porque tá perfeitinha e tal. Bem legal o design e tal. Só as costas, se eu olhar pras costas, tá cheio de bandagem e tal. Mas apesar disso, ficou bem legal. Sinceramente, ficou bem legal, meu. Vamos continuar com a roupa do Uchiha e vamos escolher aqui uns modos. Vamos para o Byakugan. Galera, aqui o Byakugan tem quatro formas, por enquanto. Sendo a forma inicial. O Byakugan, desativado, né? Forma inicial dos Ryugos, né? O Byakugan desativado. O olho tá bem legal e tal. Tá um olho meio sério e tal. Mas bem legalzinho, muito top. Aí temos a evolução, que é o Byakugan ativo e tal. É um pouco mais forte do que o Byakugan desativado e tal. É a forma dois. Bem simples de se fazer. Tá bem legal, tá bem realmente bem parecido com o do anime, né? Bem igual mesmo, muito bom. Ficou muito bonito mesmo a cor, o design e tal. Aí temos o Byakugan selado. Já o selado eu não gostei muito. Achei ele bem mais ou menos. Ficou um pouco diferente do normalmente selado que nós vemos. Mas aí vai de quem gosta e quem não gosta e tal. Eu já fiquei nos que não gostam. Mas isso basicamente não é um problema pra Ado em si. Mas até aqui ficou bem legal, bem diferente, bem legal. E por último, galera, temos o Byakugan Otsuki, que é um modo mais forte relacionado ao Byakugan que vocês vão ter aqui. Bem legal, né? Desire bem top mesmo aqui o Byakugan Otsuki e tal. Muito bonito e ele é realmente muito forte mesmo. Design, a cor ficou muito lindo mesmo. Além do Byakugan, um parente do Byakugan mais distante é o Jogun. Temos também o Jogun aqui na Ado, galera, pra você utilizar. Basicamente é o Jogun do Boruto, que vocês podem perceber. Você vai ficar com aqueles risquinhos na bochecha, entre aspas, risquinhos do Naruto e tal. O olho é bem legal. O Jogun que é bem bonito o olho e tal. O design ficou muito lindo mesmo, muito lindo e tal. O design dele é incrível, muito bonito mesmo. Gostei, amei esse Jogun, ficou muito bom. Tá, aí vai ter Micro Chakra, Mega Chakra, Ultra Chakra, vai ter DNA Uchiha, DNA... Não, Ryuga Uchiha e o Fragmento de Maldição, galera. E tá, tem Maldição dessa Ado sim. Ó, além disso, temos aqui o Getsurigan. Aí vai ter o Getsurigan Forma 1, bem legal, os olhinhos meio vermelhados com branco e tal, bem bonito mesmo. Temos o Getsurigan Forma 2G, fica o fundo dos olhos vermelhos e tal, bem bonito também. Incrível, o design, a cor, muito lindo mesmo, o design. E o Getsurigan Forma 3. Aí já é bem mais poderoso do que os outros anteriores, mas bem legal, muito top mesmo o olho, galera. Muito incrível, galera. Muito bom mesmo o olho. Tá, além desse Getsurigan, os incríveis que temos aqui na Ado em si... Temos também os Sharingans aqui, vou deixar a moda só por último. Os Sharingans aqui, vai ter o Sharingan de 1 Tomoe, Sharingan de 2 Tomoe, Sharingan de 3 Tomoe, pra vocês se utilizarem, jogarem e se divertirem. Primeiro temos o Sharingan de 1 Tomoe, bem legal, o designzinho bem bonito. Olha a cor, o jeito do olho, galera. Muito lindo mesmo, o jeito que foi feito o olho, muito bonito mesmo. Temos também, galera, o Sharingan de 2 Tomoe aqui, bem legal. O design do olho em si, é bem, bem feito mesmo aqui, o olho muito top mesmo, nota dele. Ficou incrível esse olho, galera, muito bom mesmo. E temos por último aqui o Sharingan de 3 Tomoe, que é o modo mais forte basicamente aqui da Ado em si, relacionado ao Sharingan. Não temos manguequão por enquanto, mas apesar disso ela não tá muito bonita mesmo. Comenta aí, galera, modos que vocês querem ver aí na Ado, tá? Vou mostrar por último aqui a moda só do Sasuke, mas esse Sharingan tá incrível, galera, incrível mesmo. Tá, deixa eu pegar aqui o Sharingan, o... Deixa eu pegar aqui a moda só do Sasuke. Temos aqui 3 evoluções da moda só do Sasuke. Primeiro temos aqui a moda só do Sasuke ativada, basicamente é o modo do Sasuke quando ele desperta, entre aspas. É a primeira forma da moda só, o design tá bem legal, tá um olhar mais sério, estilo realmente o que o Sasuke fica e tal, bem legal mesmo. E muito bonito, gostei do design, ficou muito bom mesmo, galera. Temos também, galera, a moda só do forma 2, ele já fica com o olho meio amarelado, que ele já tá quase virando aquele monstro, sabe? Só que eu achei o chato que eu não gostei é que não ficou com o Sharingan, porque normalmente ele fica com o Sharingan quando ele usa esse modo. Mas apesar disso ficou bem legal o olho e tal, bem parecido realmente com a moda só, ficou muito boa. E a forma 3, já a forma 3 ficou totalmente bugada, galera, assim, deixa eu ver se eu fico invisível, vai pegar a forma 3. Deixa eu pegar a poção da invisibilidade aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui, agilidade, lentidão, invisibilidade, beleza. Vamos ver aqui se eu fico pegando e pronto, pegou, galera. É que ele não põe o efeito de invisibilidade, basicamente. Ah, ficou bem mais ou menos, galera, sendo sincero, eu achei legal, mas achei que faltou muita coisa, né? Faltou as asas que ele tem, faltou, sei lá, a cara um pouco mais diferente, ficou meio, sei lá, meio simples demais. Mas apesar disso ficou legal, ficou legal, não ficou feio, a textura ficou bem bonita e tal, ficou muito bem feita e tal. Mas faltou um pouco na parte de modelagem em si, galera. Ah, não é bem legal, galera, em si, não tem armas por enquanto, nem outras roupas, só tem aquelas roupas e tal. Deixa eu ver, mobs, deixa eu ver se é narrador, tem mobs. Olha aqui, ó. Temos atualmente três mobs na ano, que vai ser basicamente os Uchihas, bem legal, os Aurochimaru, que eu não entendi, ah, e os Ryugas, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Basicamente, Ryuga vai dar fragmento de Ryuga, né, que a Renata, coitadinha da Renata aqui, ó. É difícil de matar. Aqui, ó, vai dar chakra e fragmento. O Aurochimaru vai dar fragmento de maldição, deve ser um dos modos mais fortes da Aado, sendo sincero, né, bata de frente. Ó, na minha opinião, o Biakurotsuki deve ser mais forte, ó. Fragmento de maldição. E o Sasuke vai dar o DNA Uchiha aqui, pra vocês também poderam utilizar e tal. Deixa eu ver aqui, derrotar ele rapidamente. Ó, ele deu o DNA Uchiha aqui e mais chakra pra gente. Então, galera, basicamente, essa é a Aado, bem legal, bem leve, bem bonita aí pra vocês estarem jogando. Como é a primeira versão da Aado, não tem muita coisa, mas comente aí o que vocês querem ver na Aado. Ah, eu quero ver um Bangekeo do Fugaku. Ah, eu quero ver um Bangekeo do Sasuke. Comenta aí que o criador vai estar dando uma olhada nos comentários aí, pra ver se ele adiciona uma coisa ou outra. Comenta aí a sua opinião, o que vocês querem ver nessa Aado de Aado. A Aado tá incrível, muito boa, divertida e top demais. Eu espero realmente que vocês tenham gostado aí do vídeo, galera. Não esqueça de deixar o like aí pra ajudar o canal, se inscrever no canal caso você não for inscrito, compartilhar esse vídeo com todo mundo. E quem puder ajudar o canal, se tornando membro do canal, vai ajudar demais. Então, galera, falou e até o próximo vídeo. Não esqueça que o download da Aado na descrição do vídeo pra vocês. Falou e até a próxima. Fui!